Saudações pessoal, daqui quem fala é o MyNashiro trazendo aqui mais um vídeo do Minecraft para vocês, e hoje estamos aqui para continuar a fazer o crânio do, bom este crânio deitado, que está aqui do Dumbudonite, eu acho, eu acho que este e mais um vídeo será o suficiente. Para terminarmos este crânio deitado, tenho quase certeza, este e mais um vídeo, e depois eu basicamente irei ensinar as mesmas marcações, não é bem as mesmas, basicamente irei ensinar o crânio, só que ficado de pé, mas bem, vamos lá começar então aqui com as marcações deste crânio, bom e o que vocês vão fazer, primeiro ó, eu vou me posicionar aqui de baixo, estão a ver aqui estas linhas, este contorno grossão que nós fizemos no último vídeo, Eu vim aqui agora desta linha de cima, para fazer meio que a base de baixo, bom e eu vou vindo aqui ó, colocando bloco, até chegar aqui ó, nesta linha, chegou nesta linha, eu venho e puxo mais 4, e junto aqui, com isto feito, eu venho, puxo mais 2 novamente, E continuo até juntar aqui, agora vem, faço o mesmo aqui ó, 2, 2, 2 e 2, agora 4 até juntar ali, 1, 2, 3, 4, e vai puxando, até se juntar nesta região aqui, e agora vem e puxa mais 2, chegou aqui, estou vendo nestes 4 aqui, esta marcação mais fininha, vem, Puxa mais 2 para aqui, para formar um quadrado de 4 por 4 aqui, novamente, vem deste lado, faz o mesmo, agora aqui, novamente, mais um quadrado de 4 por 4, 1, 2, 3, 4, e faz aqui este outro quadrado, novamente, aqui, repete, mais um quadrado de 4 por 4, e aqui é basicamente o mesmo, coloca aqui, juntando, Por enquanto, juntando, e nestas marcações mais finas, vocês vão engrossar, deixando 2, 2 não, com 4 bloquinhos para lá, agora, voltando aqui, estou a ver, a esta parte onde nós começamos, esta plataformazinha maior, Vocês vêm aqui, e puxam, mais uma, toda a forma de 2 por 4, ok, 1, 2, 3, 4, agora para ficar alinhado, com aquela marcação ali, com isto aqui feito, vocês agora vão fazer, Uma de 4 por 8, aqui na frente, 1, 2, 3, 4, e 8 para lá, já tem 1 aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok, e junta, para terminar, volta aqui, nesta marcação, e faz mais uma de 2 por 4, 1, 2, 3, 4, ok, Queremos ver aqui, estas primeiras marcações, agora vem deste lado, faz exatamente, o mesmo, uma de 2 por 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e agora vem aqui, e mais uma de 2 por 4, Isto aqui, feito pelo lado de fora, já podem vir aqui, e contornar, deixando, com 2, de altura, basicamente, mas só pelo lado de fora, pelo lado de dentro, não precisam de mexer, por enquanto, Ok, contorna aqui, ó, tudo, só pelo lado de fora, contornou, aqui pelo lado de fora, bom, a partir daqui, vão começar a ser os chifres, Então, vamos continuar a trabalhar aqui, no rosto, que é o mais, rosto, ah, pronto, já parte o crânio, vamos deixar os chifres para o final, Então, basicamente, o que vocês têm que fazer aqui, vou vir aqui, ó, nesta partezinha, aqui, nesta região, e fazer uma areazinha, uma plataforma, de 4 por 6, Ó, estão vendo que já tem aqui 4 blocos, ó, colocaram aqui na diagonal, 4 blocos por 6, ora, 2, 3, 4, 5, e 6, Já posso vir aqui, e deixo isto aqui, ó, com 4, de altura, vamos deixar estes contornos, até aqui, até esta parte também, com 4, de altura, Quer dizer, não é bem com 4, de altura, até chegar aqui, à mesma altura, e aqui, opa, 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 quase que caí, E aqui, ó, por enquanto, para deixar tudo mais retinho, vamos fazer o mesmo, nesta parede aqui, ok, deixa tudo, até esta mesma altura, Está vendo, isto aqui, ó, o que é que eu amei de fazer? Repete, aqui deste lado, ó, bem, e faz uma plataforma, de 4 por 6, Deixa eu ver, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, esta plataforma, nós vamos levantar, até ter 4, de altura, e estes contornos, aqui, ó, pelo lado de fora, Vamos levantar, até, esta mesma altura, bom, com isto aqui feito, eu venho aqui, ó, desta primeira plataforma que fizemos, Eu venho e quebro estes 4 aqui, vou só deixar estes 2, ok, vem aqui, quebro estes 4, e agora aqui, ó, estes 2, vocês veem, e junta aqui, Deixando estes aqui também, ó, levantando aqui, ó, até a mesma altura, bem, deste lado, faz a mesma coisa, Agora aqui, mais uma vez, ó, estão a ver aqui, na diagonal para fora, repete, ok, e deixa tudo isto, aqui, ó, levantando, até, à mesma altura, Aqui, deste lado, a mesma coisa, uma plataformazinha, de 4 por 2, pela parte externa, levanta, até essa mesma altura, E aqui, do lado de fora, é exatamente o mesmo, mais uma plataformazinha, de 4, quer dizer, não é de 4, aqui no meio, é de 7, mas, enfim, Bom, basicamente, é com 2 de largura, e levantando tudo isto, até esta mesma altura, estão a ver, e com isto, nós já deixamos, ó, estão a ver aqui, Ah, o encaixe, ali, dos, dos chifres, que iremos fazer em breve, e agora, vamos só, começar, a fechar, esta parte, aqui, Bom, eu vou começar, aqui, ó, vou voltar, aqui, esta parte, sim, então, que não se conecta, ali, a obsidiana, no crânio, Nesta lateral, aqui, bom, eu venho, desta parte, vou ver, esta parte, mais retona, vou contornar, aqui, e daqui, ó, contanto com este bloco, Tem que ter 6 para lá, ora, 1, 2, 3, 4, 5, e 6, agora, aqui, ó, vou levantar, com 4, e a altura, ora, 1, 2, 3, e aqui, 4, Feito isso, ó, aqui, na frente, eu fecho, e passo, mais uma linha aqui, então, vai, engrossando, esta região, agora, estes 4 aqui de trás, Mas, eu faço, eu faço, o mesmo, vou levantar, aqui, com mais, 4, de altura, ora, 1, 2, 3, 4, isso, por enquanto, ó, vou fechar, aqui, vou fechar, aqui, na frente, E estes 2, eu engrosso, para deixar com 2, de grossor a mais, e aqui, basicamente, faço o mesmo, ora, 1, 2, 3, 4, fecha, aqui, e fecha, aqui, Agora, vindo para cá, aqui, nesta região, nesta parte de trás, agora, eu já estive a adiantar, ali, eu sei que não é, mas calma, Agora, basicamente, eu vou explicar, deste lado, ok, se eu estive a dar, ali, uma adiantada, vou explicar, aqui, deste lado, vocês vão, simplesmente, repetir, do outro, é só um copy e paste, Bom, aqui, ó, o taberno deste, tem este, quadrado, menorzinho, aqui, para baixo, eu venho, aqui, e termino, ó, de levantar, a parede, ok, até chegar, ó, na mesma linha, Aqui, eu levanto, uma parede, com 4, de altura, e fecho, aqui, vendo, desta forma, e, inclusive, até já posso vir aqui, ó, e colocar mais uma linha, ali, pronto, nesta área, também, atrás, deste cubinho, ok, Também, atrás, deste cubinho, aqui, de 4 por 4, vamos fazer, aqui, mais um cubo, de 4 por 4, ok, vem aqui, e fazemos, aqui, ó, mais um cubo, de 4 por 4, ok, Agora, vamos voltar, aqui, estou vendo, nesta subida, venho aqui, coloco, um bloco, na diagonal, passo, um, para a frente, e mais um, para cá, estou vendo, fazendo, desta obrazinha, e levanto, até aqui, desta obra, eu venho, coloco, mais uma, estou vendo, aqui, na diagonal, para dentro, e aqui, tem que ter, um total, de 8, agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 8, vocês vão, eu, cá, encaixar, certinho, ali, Agora, é só, colocar, mais um, e levanta, tudo, ok, até, até, desta altura, ok, sai, sai, aqui, ó, desta altura, e esta área, para ficar, sobre menos, retona, como está, agora, vamos fazer o seguinte, Criar, aqui, um quadrado, 2 por 2, mais um, 2 por 2, aqui, aqui, é, onde é, que vai ser, como, uma plataforma, de 2 por 4, e, crio, aqui, mais uma, de 2 por 4, agora, é, só, colocar, aqui, para fechar, e, fecha, aqui, em baixo, Estão vendo, assim, ó, criando, esta pequena, é, este pequeno, zigue-zague, só, para deixar, tudo, menos, reto, bom, já, aqui, nós, vamos, seguir, esta marcação, ó, segue, até, Poupa, aí, sai, sai, quebrou errado, ó, chegando, aqui, eu, simplesmente, vou, puxar, mais, para cá, para, até, juntar, continuo, levantando, aqui, e, vou, colocar, aqui, só, um pouquinho, Aqui, ó, e, para ficar, visualmente, menos, ruim, bom, é, basicamente, isto, agora, antes de encerrar, vou fazer, aqui, mais uma linha, ok, mais uma linha, aqui, ela, é, bem simples, Eu, venho, aqui, no meio, quer dizer, nem, vamos, bem, vamos começar, aqui, ó, por este cantinho, começar por este canto, vou colocar, aqui, ó, um quadrado, de 2, quer dizer, um cubo, de 2 por 2, E, venho, e coloco, mais um, de 2 por 2, aqui, vou, ver, basicamente, 4, por 2, por 2, e, aqui, na frente, eu faço, basicamente, o mesmo, só, que, com o dobro de altura, ok, ó, Por enquanto, ó, eu, vou, simplesmente, repetir, ó, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, só, que, agora, estes 4 blocos, que eu acabei de colocar, eu, vou levantar, com, mais, 2 de altura, Agora, venho, aqui, deste lado, faço, o mesmo, ora, 1, 2, 3, 4, venho, aqui, e, levanto, com, 2 de altura, 1, 2, 3, 4, puxa, mais, uma, palinha, para cá, E, estes, levanta, com, 4, de altura, e, esta, próxima, marcação, ela, vem, puxando, ó, dois, aqui, para a frente, contorna, quer dizer, contorna, coloco, uma, linha, na frente, e, coloco, ali, Estão a ver, até, se juntar, aqui, ó, desta forma, e, que, inclusive, até, já, podemos, fechar, ali, com, isto, aqui, feito, eu, venho, aqui, também, nesta, partezinha, maior, e, faço, Aquela, esquema, ó, de, 4, por, 4, por, 2, quer dizer, de, 2, por, 2, por, 4, aqui, para, atrás, para, simulando, como, se, fosse, aqui, uma, escada, Vem, aqui, como, eu, falei, ó, como, se, fosse, uma, escada, aqui, atrás, ó, vamos, acionar-se, de frente, estão a ver, ó, como, se, fosse, aqui, uma, escada, gigante, Só, que, agora, eu, venho, aqui, e, puxo, aqui, ó, mais, 4, por, 2, este, aqui, eu, levanto, até, esta, mesma, altura, deste lado, eu, vou, fazer, a, mesma, coisa, e, aqui, eu, venho, ó, juntando, para, cá, para, aqui, desta, região, e, vou, levar, até, ficar, tudo, aqui, ó, pela, mesma, altura, aqui, ó, eu, vou, continuar, Até, até, ficar, com, este, efeito, aqui, pelo, lá, também, mas, meio, que, levantamos, tudo, até, estas, linhas, Pronto, e, agora, aqui, é, só, repetir, ó, coloca, 1, 2, levanta, até, a, mesma, altura, aqui, ó, continua, puxando, chegou, aqui, ó, puxa, novamente, Continua, a, puxar, e, agora, continua, por, esta, linha, também, ficou, tudo, certinho, ó, também, tudo, pela, mesma, linha, Basicamente, a, base, para, o crânio, esta, feita, e, eu, achei, que, mais, um, vídeo, seria, necessário, mas, como, podem, ver, ainda, falta, muito, do crânio, Mas, vai ser, preciso, mais, dois, vídeos, na, verdade, eu, sei, está, demorar, muito, eu, sei, que, está, mas, não, tem, o, que, possa, fazer, é, o crânio, é, muito, grande, muito, detalhado, Vocês, mesmos, estão, a, ver, o, quanto, de, detalhe, que, tem, nesse, crânio, então, a, única, solução, é, isso, vai, ter, muito, vídeo, pela, frente, Apesar, da, construção, não, parecer, grande, vai, de, ser, de facto, um, tutorial, bem, grande, mesmo, Eu, arriscaria, me, dizer, mais, de, 20, partes, com, tranquilidade, porque, além, da, caveira, deitada, e, a, caveira, em, pé, Que, iremos, fazer, depois, tem, também, as, caveiras, com, metade, do, tamanho, essas, vão, ser, um, pouquinho, mais, rápidas, mas, Bom, também, vai, consumir, alguns, vídeos, e, depois, ainda, tem, aquela, máscara, laranja, para, fazer, então, é, vai, demorar, um, pouquinho, ainda, Mas, enfim, bom, eu, neste vídeo, vou ficando, por aqui, espero, que, vocês, tenham, gostado, e, tchau!